Boa noite mais uma vez, salve salve galera da WebColares, estamos aqui com a quadrilha Explode Coração do nosso amigo Tiago, lá de Remédios, de Santo Antônio Tauá, que está participando pela primeira vez, Tiago, ou já veio algumas vezes? Já vieram? Então Tiago, qual a expectativa de vocês para esse evento? E o que vocês vão trazer para esse público maravilhoso que está esperando a apresentação de vocês? Primeiramente, boa noite a todos, eu quero agradecer primeiramente a Deus pelo momento que Ele está dando a cada um de nós estarmos aqui e deixar um pouquinho aqui do conhecimento do nosso trabalho lá de Santo Antônio do Tauá, mesmo sem apoio da Prefeitura Municipal, sem apoio da Secretaria de Cultura do nosso município, mas todo mundo está vendo aí, a gente colocou a quadrilha Explode Coração com muito trabalho, muita dificuldade, mas nós estamos aqui enquanto o prefeito está fazendo evento dentro da cidade, trazendo outros grupos, pagando com dinheiro da nossa cultura, nós trabalhando, carregando a cultura do nosso município dentro da nossa cidade, levando para outros municípios aí, e o prefeito não está nem aí para a cultura do nosso município, não dá valor nos grupos que temos. Então, o que eu venho trazer hoje aqui para o público de colares, é tentar brilhantar aqui a Coda Junina, certo? E mostrar um pouco do nosso trabalho lá da comunidade de remédios, de onde somos. Nós agradecemos a comunidade muito, porque é a comunidade que nos ajuda, pai de brincante, e cada brincante que aqui se encontra, se hoje nós temos com a nossa roupa, é com muita dificuldade, mas ajuda financeira de prefeito, secretário, nós não temos. Tiago, então, pelo que eu estou observando aqui, é o negócio do Lampião e Maria Bonita, é o Nordeste que vocês estão representando, é isso? É, o tema da nossa quadrilha é a Sagra do Lampião e Maria Bonita. Beleza, então, desde já, meus parabéns, nossa, nosso muito boa sorte para vocês, espero que vocês tenham sorte, espero que vocês gostem do evento, porque está sendo um evento organizado, feito com muito carinho, para que a galera possa vir mostrar o trabalho, mostrar o resultado, acredito eu que foi um resultado aí de muito trabalho, né, vocês estarem aqui. Então, desde já, parabéns para todos vocês e boa sorte, ok? É isso aí, Rádio Web Colares, mais uma vez aqui, ao vivo, diretamente do Luzi Esporte Clube.